Fala aí galera, beleza? Segunda parte agora falando sobre o Canadá, que eu dei uma base na primeira parte, na segunda eu vou falar o que estão fazendo aqui. Algumas províncias estão começando a botar leis que interferem na nossa liberdade, nossa liberdade até de falar, de falar do free speech, né? O que está acontecendo? Lá em Ontario, por exemplo, já tem uma lei que se a sua criança, seu filho, ele resolver ter outro gênero, ela, ah, não me sinto menino, quero ser menina. Se você, pai, não aceitar isso, eles podem pegar o seu filho para um conselho tutelar e cuidar do seu filho para você. Ele vai pegar o seu filho, aquele filho que é seu, que a sua esposa teve, né? Nove meses na barriga, que tem carga genética sua, ele vai pegar e botar numa família qualquer que aceite essa condição da criança, que foi imposta por eles na escola, né? Que se não tivesse essa matéria na escola, a criança nem saberia disso, porque a criança não tem que saber disso. A criança não tem que saber nada sobre sexo, nem gênero. A criança tem que aprender a ler, escrever, fazer conta, é isso que ela tem que saber. Geografia, é isso que ela tem que saber. Ela não tem que saber sobre sexo. Ela não tem que saber nem hétero, nem homo, nem nada. Ela não tem que saber sobre sexo. Ela tem que saber é sobre matérias, falar bem a língua, se expressar bem, ler e escrever, fazer conta. Entendeu? É isso que ela tem que saber. Mas não, eles acham não, porque a sociedade, vamos dar aula de socialismo. Quer dizer, isso ferra a criança desde cedo. Aí quando ela dá a louca na criança, que já não tem, não sabe mais o que que é o quê, aí tira de você e toma conta, transformando ela num ser híbrido que segue o que o governo manda, que é o que eles querem. Welcome. Brave New World. Vejam esse filme. Admirável Mundo Novo. É um filme antigo. O livro é de 60 e blau, mas já falava de coisas que estão implantando hoje. Tanto esse como 1984 também. E, então, eles têm essa lei. E outras coisas. Por exemplo, agora eu recebi um, parece que no Quebec também, querem fazer. Querem que em todas as matérias, olha só. Eles querem que em todas as matérias tenham conteúdo de gênero misturado. E cada professor vai dar da sua maneira. Ou seja, se tiver um professor pedófilo, ele vai dar do jeito dele. Mostrar coisa para as crianças, mandar as crianças mostrar um para o outro, pegar no do outro. Ué, não sei. Entendeu? Não sei qual é a maluquice da cabeça de um cara desse. Então, todas as matérias, matéria de educação física, matéria de matemática, matéria de francês, inglês, sei lá, da língua, vai ter conteúdo que leve para esse contato, para essa política. Ou seja, o que o cara de matemática vai falar? Joãozinho, conheceu o outro Joãozinho e fizeram coisa. O que que deu nisso? Vai falar o quê? Nada. Deu o quê? Cocô. Deu nada. Mas aí, que matemática ridícula é essa? Entendeu? Vai falar que... Vai falar na língua lá? Vai começar a fazer histórias sobre o Joãozinho que conheceu o Joãozinho? Vai começar a falar na geografia? Ó, o Joãozinho subiu a montanha e lá de cima viu o outro Joãozinho e se apaixonou, é isso? Que porcaria é essa? Teve uma baixa assinada aqui, eu assinei, espalhei para todo mundo assinar. Para que não, para que seja opcional uma aula sobre isso, porém, se os pais querem ou não que tenha. E se não, que tenha uma outra atividade paralela que não seja sobre isso. É o máximo que a gente pode fazer, né? Mas o que acontece? Mais um governo liberal. E tantas outras coisas. Então, o que acontece? E esse negócio de você pagar, por exemplo, o imposto de renda está vindo mais alto. Estou sentindo isso. E por quê? Porque a gente tem que bancar gente que está vindo. Que não faz nada. Que não trabalha e tem mais de cinco, seis filhos. E esse pessoal, que a gente acha que é do bem, da paz, a gente não. Eles querem que a gente pense isso. A gente sabe que eles só são da paz e do bem, enquanto eles são minoria. Depois que eles viram maioria, acontece o que está acontecendo na Suécia. Acontece o que está acontecendo na Noruega. Acontece o que está acontecendo em Londres. Não sei se na Inglaterra toda, mas em Londres você pode ver o que está acontecendo. Na Suécia já é praticamente toda a Suécia. Já está tomada, já era. A Noruega agora também já está entrando. É isso que acontece depois que eles assumem a maioria. Enquanto é minoria, eles são a melhor pessoa do mundo. Gente boa, conversa contigo, te ama. Mas quando vira maioria, eles querem pôr a lei deles. E é isso que a gente não quer. E é isso que o nosso primeiro-ministro está querendo que faça. Por quê? Porque ele acha na cabeça dele, os liberais, socialistas, eles acham na cabeça deles que eles vão conseguir mudar os caras. Os caras vão chegar porque eles vão destruir a base, que é o que eles querem destruir. E eles vão usar eles como mão de obra para destruir a base. e depois eles vão conseguir mudar a cabeça desse pessoal. Só que eles não vão conseguir. Esse é que é o problema. Não deu certo em lugar nenhum. Essa ideia deles. Não deu certo. E agora eles estão querendo fazer isso no Canadá também. O que a gente precisa no Canadá? A gente precisa se livrar disso. Aí você vê brasileiro achando lindo. É isso que me incomoda. O cara sai do Brasil porque o Brasil está ruim. Vem para cá e quer destruir aqui também. O cara quer destruir aqui também. Tem brasileiro aqui que vota na Dilma. Mas então por que saiu do Brasil se estava tão bom lá com o PT? O que veio para cá? Para acabar de ferrar aqui também? É igual gafanhoto. Destrói um lugar, aí vai para outro destruir, sabe? É isso que me incomoda. E é por isso que eu não me misturo muito. Ah, você é metido. Não, não sou metido. Eu sou realista. Porque tem cada um que é preferível nem conhecer. Falou, fiquei com Deus. Um abraço, sucesso. Fui.